A definição do conceito a respeito da eternidade e de jardias, de vasconcelos, seja como for, o tempo vai passar, uma nova luz no infinito vai apagar, a soldade acabará, deste modo, quem destruiu a ilusão. Para mim, sempre será o passado cognitivo, entretanto, devo agradecer poder enxergar a luz da escuridão. Você apresentou as trevas das intuições, consegui entender o infinito, vi os múltiplos mundos paralelos. Entretanto, foi bom poder estar ao lado das fantasias, deste modo, compreendi os mundos imaginativos. Então, quando tudo isso passar, serei os fluidos das intenções, distantecendo a materialidade das incompreensões. Todavia, poderei estar nas palavras conduzidas através do vento, perdidas no tempo, como se fossem metáforas indeléveis às vossas recordações. Com efeito, saberei separar o destino, bem perto da vossa essencialidade, entretanto, encruzilhado pelas vossas escolhas. Um presente, poder um dia estar, descobrindo tudo o que pude entender, o sorriso da felicidade e a tristeza do engano. O destino separou a predileção, o tempo era tão anacrônico, não foi possível esperar. Tive que ir chorando a despedida. Não era possível encontrar outro trilho, tão somente a mimética da poeira química. Inusória, a metafísica, deste modo, foi a evolução, o caminho da destruição. Tudo o que foi possível dizer, não haverá repetição. No entanto, ir é como se não tivesse partido. A metade ficou, a outra parte não renasceu. O tempo não passou pelo fato de nunca ter existido. Sendo assim, o silêncio, só sobrado, nas ondas do ar, buscando respiração, o destino separou, a vida não pôde esperar. O presente passou, o instante acabou, o passado não pôde projetar. Agora, tão somente, as partículas, conticas, agregadas, esperando o futuro recomeçar, a encausalidade, redefinindo o novo universo. Um presente tão pequeno, sem início, meio e fim, agora definitivamente o silêncio, a eternidade da escuridão e de jardias de Vasconcelos. Tchau. Tchau.